Oba, meio dia 18, chegamos ao Vivaço, uma ótima tarde pra você e ó, eu já quero começar o programa logo de cara, desejando os meus parabéns pra cidade de Presidente Prudente, ó, 100 beijos pra você, cidade linda, idade bonita né, centenário, legal né, meus parabéns a todos os prudentinos, a nossa audiência em Presidente Prudente é muito grande, eu sei que muita gente assiste o SBT e você, então espero que vocês aproveitem bastante esse centenário bacana, tá, daqui a pouquinho a gente vai dar um pulinho lá, viu, em Presidente Prudente, pra saber se eu vou ganhar um pedaço de bolo, será? Não sei não, viu? Bom gente, programa de hoje é a respeito do que todo dia você tá sentindo aí na minha voz, ó, secura, é, você sabe né, faz tempo que não chove, faz muito tempo e dá saudade, não é? Dá saudade a gente escutar chuvinha lá no quintal, às vezes dormir né, barulhinho de chuva, mas além disso tudo, ó, isso prejudica muito a nossa saúde, gente, tá seco demais, demais mesmo e às vezes a gente não se dá conta disso né, e com isso a gente tem que prestar atenção em duas coisas, isso que eu tô falando que é a umidade do ar e a segunda coisa muito importante é a ingestão de água, você sabia que a gente pode ficar semanas sem comer se a gente quiser né, mas se ficar alguns dias sem beber água, a gente corre o risco de morte, pra você ver a importância da água no nosso corpo, ele necessita da água e aqui na nossa região, graças a Deus né, nós somos agraciados por rios e também aquíferos que garantem água de boa qualidade pra gente, ainda bem né, além disso tem também termas de birá, aqui pertinho que oferece água com componentes importantíssimos pra nossa saúde, a gente vai conferir tudo isso hoje aqui no SBT e você, a gente vai saber o que que a água faz dentro do nosso corpo e quais são os cuidados que a gente tem que tomar nessa época aqui que a umidade ó, tá bem pequenininha, e você sabe o que que é a umidade do ar direitinho? A gente vai te explicar já já, mas antes eu quero falar de saúde cap com você ó, tá sim de prêmio bacana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, confira junto comigo ó, o primeiro prêmio 6 mil reais, o segundo prêmio um Onix Hat Joy, o terceiro prêmio um HB20 e no quarto prêmio o novo Corolla GLI, tem também os giros da sorte que fazem sucesso, eles são 10 chances de ganhar com 10 prêmios de mil reais, e é só você comprar esse certificado aqui olha, que é um certificado de contribuição, ele custa só 10 reais e você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos, depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas da manhã, e eu tô torcendo por você e por sua família, combinado? Então aproveite, tá? Meu convidado já tá aqui, ele é o Coronel André Medeiros Laminha, ele é diretor da Defesa Civil, e ele vai conversar com a gente sobre a baixa umidade do tempo. Tudo bom, Coronel? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. Você viu como tá minha voz, Coronel? É, relativa, umidade relativa do ar muito baixa. Tendo que engolir seco assim o tempo todo, eu tô com bronquite, Coronel, e tudo isso, o médico falou, o que piorou tudo isso é a baixa umidade do ar também, que coisa, né? Imagine as pessoas que já têm uma doença respiratória, então como é que estão, né? Então, quanto tempo faz que não chove, Coronel? Já, no meio de agosto, nós tivemos uma pequena precipitação de chuva, né? E choveu um pouquinho, felizmente, né? Ou graças a Deus, nós tivemos aí quatro a cinco dias de chuva, que foi do dia 14 até o dia 18. Depois do dia 18 não tivemos mais. Então já tá praticamente um mês sem chuvas. Como que a gente pode falar pra quem tá em casa assim, explicar o que é a umidade do ar? Como que a umidade permanece no ar? Tá. A umidade relativa do ar é, vou colocar de uma forma mais simples, né? Toda a água que é evaporada, uma parte vai pras nuvens e uma parte fica no nosso ar. Então é a relação que existe entre essa quantidade de água que tem na atmosfera, no ar, e a que poderia ter de acordo com a mesma temperatura. Então, enfim, a quantidade de água que nós temos no ar, vaporizada no ar. E quanto que é uma quantidade boa pra gente viver bem? A Organização Mundial da Saúde, OMS, preconiza no mínimo 60%. Uau! E nós temos aí emitidos boletins de alerta pela nossa Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura. E nós temos tido vários dias já abaixo dos 30%. Aqui na nossa região? Em Rio Preto. Em Rio Preto. Em Rio Preto. E ontem nós tivemos 12 graus. Então é clima desértico, onde nós entramos em estado de alerta. Era dividido de 60% a 30% é um estado de observação. De 30% a 20% o estado de atenção. De 20% a 10% o estado de alerta que nós tivemos ontem. E abaixo de 10% o estado de emergência. Meu Deus! E existe alguma coisa que a gente possa fazer dentro de casa? A gente já vai falar que a gente pode tentar amenizar tudo isso, né? Agora, na nossa cidade, no nosso planeta, a gente pode tentar ajudar a melhorar essa umidade? Ou não tem o que fazer só a chuva mesmo, Coronel? É só a chuva mesmo, realmente. O que nós podemos fazer dentro de casa, né? E mesmo na rua, andando, a gente já está observando algumas boas práticas de pessoas caminhando nas ruas com uma garrafinha de água. Então, como você disse há pouco, né? Aqui no programa, a importância de nós termos alimentação, nós termos a água, mas o fundamental é o ar. Porque nós conseguimos ficar alguns dias sem água, mas sem ar. Nem os minutos. Até 5 minutos no máximo nós conseguimos, né? Então, para ver como a qualidade do ar é importante para a manutenção da vida. Então, nós temos que hidratar o nosso corpo de todas as formas possíveis. Tomando em exagero água, mesmo sem sentir vontade. Você não vai sentir vontade, mas tome água. O corpo agradece, né? O corpo agradece muito, né? Principalmente as vias respiratórias. Agora, o que piora, né, gente? Toda essa secura danada é que a gente está vendo aí nas estradas. A gente está vendo a tristeza que é a queimada, né? Não só nas estradas, mas até dentro aqui próprio de Rio Preto. Vários terrenos pegando fogo e os macaquinhos lá pedindo água, pedindo comida. É uma judiação, né? Tudo isso e muitas dessas queimadas acontecem só pelo calor, mas muitas delas são provocadas também, não é, Coronel? Então, a gente não consegue ajudar o meio ambiente, mas a gente ajuda não piorando. Sim. A maior parte delas, né? Eu diria aí 98%, é fator humano que causa o início do foco do incêndio. Existe também um percentual pequeno de uma ignição espontânea. Certo. Existe realmente. Por quê? O material sólido, a vegetação está seca, a terra está seca, a temperatura está elevada, está ventando. Então, tem todas as condições para ter uma combustão espontânea, que nós chamamos. Então, uma das consequências é a saúde humana, a baixa umidade, a outra é potencializar os incêndios. Então, é fundamental, neste momento, que a população possa estar colaborando, se conscientizando. Você estava falando o que o ser humano pode fazer. Ele pode evitar os incêndios evitáveis. Quais são os incêndios evitáveis? Mas, principalmente, o que a gente tem notado agora, é a questão do fumante que está no interior de um veículo, dirigindo, ou como passageiro. Não existe mais cinzeiro nos automóveis. Então, leve um porta de tuca, com um pouquinho de água, para você jogar a ponta de cigarro, mas não arremesse a ponta de cigarro através da janela. Caso você não saiba, a ponta do seu cigarro, ela não vai sumir, viu? Ninguém vai lá sumir com ela como uma mágica, né, Coronel? A nojeira vai ficar lá, viu, para o próximo passar ou para acontecer coisa pior. Então, não faz mal só para ele o cigarro, né? Faz mal também para o meio ambiente e para todas as pessoas, porque o vento vai conduzir essa ponta de cigarro para algum local. E a gente tem notado que muitos focos de incêndio, eles começam a partir da margem da rodovia ou das margens da rua. Ou seja, o começo nos leva à evidência de que foi uma ponta de cigarro que deu a causa ao incêndio. É porque o mato está ali seco, né? Pedindo para pegar fogo, né? Precisando só de uma ponta de calor. O cara vai lá e joga a bituca, pronto. E ali pode acontecer um incêndio até de uma proporção grande. Sim. E outro fato também que é evitável são os fogos em lixo doméstico. Nós estamos, assim, deparando com muitos casos. É mesmo? As pessoas, as folhas das árvores caem em abundância nessa época do ano. Então, muitas pessoas, ao invés de varrer e embalar essas folhas, elas têm uma prática, um costume muito nocivo. De pôr fogo? De pôr fogo. Pra quê, né? E pensa que é só ela que está pondo o fogo. E pensa que talvez está fazendo a coisa certa? Sim. Não estou juntando lixo, não estou juntando um saco plástico. Não precisa, então, pôr o fogo. É melhor, não precisa não, não pode. Não deve, não deve fazer isso porque está se prejudicando. Porque a fumaça, primeiro a atingir, são as pessoas mais próximas. Então, façam a coleta disso que o coletor de lixo, ele leva embora, né? A abundância de sacolinhas de mercado, por exemplo, coloque essas folhas e leve embora. Deixa levar. É, vai pelo menos contribuir com o pouco que você pode dentro da sua casa. E, coronel, mais alguma coisa que a gente possa fazer dentro de casa pra amenizar um pouquinho essa secura? Sim. Então, tomar, servir as crianças, principalmente crianças e idosos, servir água em abundância. Colocar toalhas umedecidas em todos os compartimentos da residência. Se possível, comprar aqueles nebulizadores, né? Sim, umidificadores de ar. Umidificadores de ar que possam também trazer uma melhor umidade relativa do ar. Então, são todos cuidados básicos e que, estou lembrando de um detalhe, agora, por exemplo, que as pessoas usam muito o ar-condicionado. É fundamental que nesses locais, nesses ambientes fechados, tenha ali uma toalha que é muito mais eficaz e eficiente do que uma bacia de água, por exemplo. Ah, é? É, porque ela retém, a toalha retém mais a umidade, então, tem mais possibilidade de evaporação, mais rápida. Boa, boa dica, gente. E, se possível, colocar no jato do ar que sai do ar-condicionado, essa toalha pra que haja uma melhor evaporação ali no ambiente. Muito bem. E tem também o telefone do Disque Denúncia, né? Se alguém vir alguma queimada ou algum ponto, pode telefonar pra vocês. Sim, é. Faz parte de todo o nosso sistema, do nosso plano municipal, que, aliás, o prefeito Edinho, verificando a relevância do nosso plano, ele o tornou em decreto municipal, né? E, dentro do nosso sistema, o telefone de denúncia é o 153 da Guarda Municipal, as pessoas podem denunciar, está garantido o anonimato de pessoas que estão fazendo essas práticas, né? Que são até, diríamos, criminosa, apesar da inocência, mas é criminosa porque é um crime ambiental. Atear fogo é um crime ambiental. Seja um pequeno foco de incêndio, um lixo doméstico, quanto colocar fogo num canavial. Exatamente. E a pergunta que não quer calar, né, Coronel? Tem chuva vindo por aí? Alguma previsão? Infelizmente, não. Ai, ai, ai. Infelizmente, não. Eu tive o cuidado de dar uma olhadinha antes de vir pra cá. Até o dia 26, está, assim, céu aberto, temperatura oscilando entre 30 e 35 graus. Meu Deus. Então, nós estamos, assim, num momento muito crítico. Eu agradeço a oportunidade de vocês terem nos chamado, né? Pra todos os amigos do SBT estarem tomando essas precauções, evitando, né? Primeiramente, evitando essa cultura nociva e não deixando outros fazerem da família. denunciando outros que fazem, porque todos nós, né, da região toda, nós estamos tendo esse problema. Então, você está falando de prudente, é a mesma condição que nós estamos aqui. Está ruim em todos os lados. Então, vamos lá, gente. Vamos nos cuidar, né? Tomar bastante água. E no próximo bloco, eu vou conversar com o doutor pra saber como que a gente tem que tomar água, quanto, quanto tempo, quanto que a gente tem que tomar e o que a água faz no corpo da gente. Coronel, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Obrigada, foi um prazer conhecê-lo. Com licença, eu vou dar um recadinho ali, viu? Quero falar com você aí de casos que gostam de cuidar do seu carro. Você precisa conhecer os produtos Aromazil Car. Gente, a linha própria da Aromazil, que cuida do seu carro por dentro e por fora. Essa empresa aqui, ela já está no mercado há 10 anos. Então, ela cuida muito bem de você, da sua casa, com produtos de altíssima qualidade. A Aromazil Car possui mais de 50 produtos. Tem alguns aqui pra mostrar pra você, que vão deixar o seu carro muito mais bonito, limpo e cheiroso. Ó, na hora de lavar o seu carro, você vai fazer o seguinte, você vai usar esse daqui, olha. Que é o Lava Alto com Cera da Aromazil Car. O seu carro vai ficar limpo, protegido, conservado. Ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Bacana, não é verdade? Agora, se você está precisando cuidar um pouquinho mais do brilho do carro, né, da lataria, você vai experimentar essa daqui, ó. Que é a Cera Protetora. Essa daqui é muito boa da Aromazil Car. Ela promove máxima proteção e alto brilho pra todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e também grande durabilidade durante o dia a dia, tá? E pra finalizar os cuidados, tem também o Limpa Pneus, que você pode usar aí, olha, vai deixar o seu carro com cara de novo. Ele protege, ele dá brilho intenso e duradouro, finalizando a limpeza de forma profissional, tá? E além de tudo isso, claro, né, que a Aromazil Car também tem a linha de aromatizantes automotivos. São três tipos, tá? Tem o Ingel, que são esses potinhos aqui, ó, super bacanas, bacanas que você pode colocar no painel do carro. Muito legal, cheirosinhos. Esse é de morango. Tem esses outros aqui, olha, que são os líquidos, né, que geralmente os homens gostam desses daqui. Esse é o Marine, esse daqui é o Citrus, tem outros também. E tem esse daqui, que são os sachês, ó, muito legal também, com várias fragrâncias pra você escolher o que mais combina com você e com o seu carro. Tá legal? Então você tá conferindo aqui embaixo todos os endereços dos supermercados onde você encontra a linha de produtos Aromazil, porque cuidar de você, da sua casa e do seu carrão, tudo isso é fundamental. Mais informações, acesse o site aromazil.com.br. E eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Vamos falar sobre a água, a importância dela dentro do nosso corpo, o caminho que ela faz dentro do nosso corpo e você não vai perder. Eu já volto. Já voltei, quem é que não gosta de uma graninha mais, né? Tem uma dica pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região, é o SPCAP. Olha só, o primeiro prêmio 6 mil reais, o segundo prêmio um Onix Hat Joy, o terceiro prêmio um HB20, no quarto prêmio o novo Corolla GLI. Tem os giros da sorte que fazem o maior sucesso, são 10 chances de ganhar com prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo às 10 horas da manhã e daí é só torcer junto com a sua família. E falando em Presidente Prudente, tá completando 100 aninhos hoje, olha só que aniversário bonito, né? Presidente Prudente, cidade gostosa e olha só, o nosso jornalismo está ao vivo fazendo a cobertura de uma grande festa que tá acontecendo na cidade. E quem tá lá, na expectativa do bolo, que ele adora um bolinho, né? O bolo do centenário, é o meu querido amigo Marcelo Casagrande. E eu quero saber, Marcelo, o assunto é sério, viu? Você vai trazer um pedaço de bolo aqui pra Rio Preto, aqui pra mim? Boa tarde pra você. Oi, Mira, boa tarde pra você, pra todos os amigos do nosso SBT e você. Eu posso até separar, mas eu não garanto que chegue aí em Rio Preto, viu? Porque cada momento que passa, conforme vai chegando o momento aí do corte do bolo, a boca vai ficando cada vez mais cheia d'água. Vou mostrar pra você aqui, ó, os preparativos dos bastidores. Essa turma toda tá fazendo a cobertura, viu? Chantilly que tão preparando tudo fresquinho, vai ficar tudo muito gostoso. Essa caixinha aqui, ó, tem um litro. Foram 120 litros só de cobertura pra esse bolo. Até pedi pro pessoal deixar aqui, ó, uma colherzinha pra experimentar. Olha que delícia. Hum, bom demais, viu? Obrigado, viu, gente? Vamos andar um pouquinho aqui, pra mostrar pra você que tá em casa, o tamanho desse bolo. Olha só, 100 metros de comprimento. O pessoal tava me contando o seguinte, que no estado de São Paulo nunca se teve um bolo de aniversário pra cidade tão grande em comprimento em relação a esse. Existiram bolos maiores, mais pesados, mas mais comprido que tem esse, não tem. Mirar, 300 placas de pão de ló. 450 quilos só de massa. 5 mil ovos foram utilizados em todo esse trabalho. O recheio delicioso de doce de leite. 350 quilos de doce de leite. Pra que tudo isso ficasse pronto, uma equipe aí de 50 estudantes de uma universidade de Presidente Prudente se reuniu desde segunda-feira, confeccionando a massa, e hoje eles chegaram às 6h30 da manhã pra montar tudo isso. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Nesse miolo é o principal ponto, que liga os dois lados aqui do bolo e tá grande, tá bonito de ver. Chega mais aqui. Tá dando muito trabalho fazer esse bolo? Boa tarde. Boa tarde. Tá nada, mas o que vale depois é um pouco a satisfação de entregar o trabalho. Isso é, fica todo mundo, inclusive que tá trabalhando. Deixa eu perguntar aqui pra esse meu outro amigo, que também é estudante. Dá água na boca de fazer também, ou vocês que produzem e não sentem vontade? Não, gente, até sentem vontade, só que a quantidade, desde segunda-feira fazendo, né, eu já tô dando quatro dias preparando o bolo, e aí acabo enjoando também um pouco, mas vontade sempre a gente tem, né? É isso aí, eu falo o seguinte, Mira, eu acho que se fosse eu não ficaria enjoado não, viu, porque eu adoro um doce, como você disse. Só pra te dar o serviço, me dá licença aqui um minutinho, o serviço de distribuição do bolo começa às 3h da tarde aqui no IBC, em Presidente Prudente. Tá sendo montado todo um esquema de separação pra que a fila seja organizada da melhor maneira possível e que todo mundo consiga aí comer esse bolo delicioso. Então, a partir das 3h da tarde aqui no IBC, em Prudente, vai ter distribuição também de refrigerante pra todo mundo que vier pra curtir esse aniversário. Tô ansioso pras 3h da tarde, viu, Mira? Tô voltando com você aí em Rio Preto. Eu imagino, Marcelo, é isso aí, a cidade merece, vai ser uma super festa. E, ó, você conseguiu fazer aí a desforra desses dois anos, porque eu fico te fazendo vontade, né, com as coisas que eu como aqui no estúdio. Hoje você que me deixou com vontade de experimentar o bolo, viu? Uma super festa pra todo mundo de Prudente aí, ó. Um beijo e parabéns pra todos. Bom, vamos continuar o programa. Agora eu tenho o prazer de conversar com o meu convidado, o professor doutor Fernando Brueto, que já está aqui comigo, e ele vai falar a respeito da água do nosso corpo. Tudo bom, doutor? Muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Que difícil viver nesse tempo seco, né, doutor? Meu Deus do céu. 12% é muita coisa pra uma umidade relativa do ar. Clima desértico. A gente, às vezes, nem se dá conta, né? Vai levando dia, dia, dia. Às vezes, quando a gente vê, para pra pensar, mas, puxa, que cansaço que eu tô, eu com essa voz bronquite, puxa, nunca tive esse tipo de coisa. E tudo isso agrava mais ainda, né, doutor? Exatamente. Essa questão da água, ela é fundamental, porque o nosso corpo, 70% é água. E todas as reações do nosso organismo, tudo que acontece, necessita de água. Em algum ponto do processo, a água é utilizada. Então, nós precisamos garantir estar bem hidratados, para que tudo funcione perfeitamente e conservar a saúde. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na água do nosso corpo. Olha, quanto de água tem em cada órgão aqui. Olha só que legal, gente. Você verifica que 70%, 80% de água em todos os órgãos. Um pouco menos nos ossos, mais no sangue, mas tudo precisamos de água. 81% no sangue? Exatamente. E tudo influencia, porque o sangue tem um elemento chamado viscosidade. Se tem pouca água no sangue, ele fica muito viscoso, ele fica grosso. Você imagina que o sangue, ele fica viscoso, fica grosso, e ele precisa passar aquelas artérias pequeninas, que irrigam lá o cérebro, o coração. E você imagina pessoas que têm placas de gordura, placas de colesterol, o sangue passando ali, mais viscoso, mais grosso. É, obviamente, isso aumenta a chance de infarto. Olha lá. Exatamente. Meu Deus. Eu gostaria de comentar um estudo em relação a isso. Tem um estudo que foi feito na Califórnia, e ele avaliou justamente quanto se bebia de água. E um grupo de pessoas bebia menos de dois copinhos de água e outro grupo mais de cinco copos de água. Esse grupo de 20 mil pessoas avaliado, o que notou-se? Que as pessoas que bebiam só dois copinhos de água, em comparação aos que tomavam mais, os que tomavam mais reduziu 50% a chance de morrer de infarto. Meu Deus, pela metade. É muita coisa. É muita coisa. Também, né? Só água. Olha aqui. Pele, 64%. Músculos, 75%. Cérebro, 75%, doutor. É muita coisa. Precisamos de água. Meu Deus, somos um verdadeiro oceano. Pulmões, 86%. Fígado, 86%. Rins, 86%. As juntas, 83%. E os ossos, 22%. Os ossos, um pouco menos. Isso. Portanto, precisamos garantir uma ingesta de água de 30 a 35 ml por quilo. Isso equivale a dizer mais ou menos 2 a 3 litros por pessoa. Veja, naquele estudo ficou claro, pelo menos mais de cinco copos por dia. E assim, tem aquela pessoa que diz, não, mas eu não bebo água, mas eu gosto de tomar, eu substituo por refrigerante. Bebidas açucaradas, aqueles sucos artificiais, ou mesmo naturais, mas açucarados. Esse estudo também avaliou isso. E as pessoas que substituíam a água pelos sucos açucarados, eles tiveram um aumento da chance de morrer de infarto de 150%. Então, hello! Nada substitui a água. Nada substitui a água. Água com gás. Substitui a água sem gás ou não? A receita é H2O. Veja, tudo que vai além é gostoso. De vez em quando você tomar uma água com gás, não tem problema nenhum. Agora, a água é água. Devemos consumir a água da forma que ela é. Uma água pura, uma água cuidada, filtrada, ou uma água mineral, pode ser também. Mas é água mesmo. Não tentar substituir por bebidas que também possuem água, que não é a mesma coisa. Por exemplo, essas bebidas açucaradas, elas são muito osmolares pela presença do açúcar. Então, quando elas caem no intestino, elas puxam a água que está dentro dos vasos sanguíneos. E isso é o que fez com que aqueles pacientes infartassem mais. Porque essas bebidas açucaradas, além de ter... Um refrigerante tem 150 calorias. Além disso, da intoxicação pelo excesso de açúcar e todos os malefícios que o excesso de açúcar faz, essas pessoas ficavam depletadas sem água dentro dos vasos sanguíneos por causa do excesso de bebidas açucaradas que elas tomavam. Então, vamos ver qual é o percurso que a água faz no nosso corpo. Vamos dar uma olhadinha, ó. Exatamente. A água, quando nós bebemos, pela boca, ela vai ao esôfago, que é um tubo muscular, que vai levar essa água até o estômago. Ela ainda não é absorvida no estômago. Do estômago, ela vai para o intestino delgado. E lá existem as células que vão fazer essa absorção. E aí, essa água vai cair na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, nos vasos, pode passar. Essa água, ela vai passar por dentro, lá do fígado, o coração vai bombear. Essa água vai chegar até os rins, em forma de sangue. E o rim é um filtro. Lá tem uma unidade filtradora chamada néfron. Lá, o que ocorre é que esse sangue, ele vai ser retirado às impurezas, às substâncias que são ruins. E isso vai ser jogado dentro da urina. Distribuído até a bexiga, o indivíduo vai urinar. Parte do sangue que é útil, que tem a glicose, que tem açúcar, que tem sais minerais, que são importantes, eles vão ser mantidos na circulação. E ele vai ficar circulando pelo organismo, através dos vasos sanguíneos. E sempre bombeado pelo coração. Então, quer dizer que ele é distribuído para o corpo todo. Para o corpo todo. E a parte boa, a parte ruim é eliminada pelo xixi. Exatamente. Então, quer dizer que, além de tudo, ele fluidifica todos os órgãos. Além de nutrir. Sim, você imagina. Uma pessoa, os pediatras, por exemplo. Quando uma criança tem uma diarreia, e ela fica desidratada, eles tocam a pele do paciente. Essa pele, ela fica com o turgor, com a elasticidade diminuída. Então, não é aquela pele bonita, elástica. É uma pele que, quando você puxa, ela fica enrugada. Então, se você quer ter uma pele bonita, quer ter uma pele brilhante, tem que estar bem hidratada. E você pensa, não, mas a pele é uma coisa morta, não precisa de hidratação. Sim, precisa. E imagina, o cérebro, por exemplo, ele é bastante sensível. Se uma pessoa tem, você falou, ah, às vezes eu fico irritada por conta de um dia quente. Uma perda de 1 a 2% da quantidade de água total do organismo, já é capaz de sinalizar para o cérebro e fazer com que esse cérebro peça, dê o mecanismo de sede, que é lá no hipotálamo. Ele diz, não, você precisa de água. Ele te dá até um sentido de alerta. Você fica alerta, querendo, buscando aquela água, porque é uma razão para a vida, se você deixar de beber. E a pessoa, se não bebe a água, se fica desidratado, ela pode experimentar algumas sensações desagradáveis. Lentificação do pensamento, confusão, sonolência, e até chegar a entrar em coma, que é o que acontece. Você nunca vai ver uma pessoa fazendo, você vê, por exemplo, ah, não, eu fico 40 dias sem comer. Faz greve de fome, mas greve de água, você não vai ver isso acontecer, porque em poucos dias, dois dias, três dias, a pessoa não resiste. Então, a água é fundamental. Fundamental mesmo. E no próximo bloco, a gente vai saber quanto que a gente tem que tomar e também conhecer as termas que tem aqui pertinho, que a gente tem que aproveitar essa água boa que está aqui perto da gente. Então, não sai daí que eu volto rapidinho. Estou voltando já e falando da importância da água. Olha só, se você conhece a água mineral Ibirá, você já sabe que água mineral não é tudo igual. Quem entende de água, sabe que a água mineral Ibirá é a melhor. Gente, ela é cuidadosamente captada do solo das termas de Ibirá. É um local reconhecido há muitos anos pela ação terapêutica das suas águas minerais. Ela possui o maior pH do mercado, o que gera inúmeros benefícios para o metabolismo do corpo. Uma água enriquecida naturalmente com sais minerais, que auxiliam no controle de gastrites, úlceras e outros problemas digestivos. E também previne a osteoporose e também cáries, fortalecendo os ossos e a dentina. Nessa água mineral aqui, olha, da Ibirá, você também encontra o vanádio, um elemento antioxidante que inibe os radicais livres, acelera a cicatrização, auxilia no controle de diabetes, anemias e colesterol. Então, aproveite, porque olha quantos produtos tem aqui, tem para a família toda. Em uma atividade física, para o dia a dia, a água mineral Ibirá possui vários tamanhos para atender todas as necessidades. Gente, tem com gás, tem sem gás, tem o garrafão, tem a garrafinha esporte, tem a nova garrafa de 300 ml. Então, olha, com tantos benefícios desse jeito aqui, olha, que você está vendo, não vai ter jeito, viu? Vai ficar fácil você escolher qual é a água que você e a sua família vão beber. Água mineral Ibirá, a única que hidrata e cuida da sua família assim naturalmente, desse jeitinho que você está vendo. Eu já vou pegar uma aqui, já vou levar ali junto comigo, né? Para ficar pertinho, para eu não perder o hábito e ficar tomando a minha água sempre. Sempre aqui do meu lodinho. Essa aqui pequenininha é boa para carregar na bolsa. É uma maravilha, 300 ml, ó. Curtiu? Tá bom. Então, agora, você aproveite para conferir agora junto com a gente, porque falando em água e falando em Ibirá, a gente foi até lá, né? Para conhecer um pouco mais sobre os benefícios do vanátil. E na cidade de Ibirá, a água é considerada diferenciada de tantas outras, porque contém diversos tipos de sais minerais em excelentes concentrações. A água mineral Ibirá, ela é reconhecida desde 1909 pelas suas propriedades medicinais, pelas características, pela qualidade terapêutica. Uma das melhores águas do mundo, reconhecida até internacionalmente, pelo pH alcalino, né? Hoje está muito em moda, mas esse pH alcalino sempre existiu. A gente, como estudioso, sabia disso, mas hoje é que foi para a mídia, né? Que está tão em alta. A água mineral Ibirá, ela alcaliniza o sangue. E com isso, ela alcaliniza a urina. E ela joga fora, ela elimina toda a toxicidade dos órgãos do corpo humano. E você já ouviu falar em vanádio? É o principal nutriente dessa água. E o vanádio, ele acaba atuando bioquimicamente em certas patologias, né? Como colesterol, triglicérides, anemia, diabetes. E acaba influenciando muito bem no quadro de pessoas doentes. Então, as pessoas procuram água Ibirá para auxiliar nos tratamentos como um coadjuvante. Ela é uma água que tem muitos sais minerais, bastante, é bem enriquecida. O que ela tem? Dissulfatos e bicarbonatos, desde o vanádio, que o pessoal fala muito, quer saber para que serve o vanádio e tal. Muito bem indicada. E aí, por a fora, magnésio, cálcio. Vamos entender como a água chega aí na sua casa. A água, ela vem do poço. O poço é todo encamisado, de aço inoxidável. Toda tubulação é em aço inox, passa pelo reservatório e vai para a envase. A garrafa, ela está em perfeita ordem, né? Aí é datado esse produto e ele vai para a empacotadora, onde ele é empacotado, ele é paletizado, estrechado, para sair para transporte. E para a água chegar na casa, das pessoas, o transporte também é todo assistido. Caminhões bem limpos e higienizados. É assim que a nossa empresa trabalha. É isso aí, dá-lhe água, né, gente? Porque só ela para livrar a gente dessa secura, tá louco? E doutor, agora com esse tempo seco, você tinha falado em torno de 5 copinhos por dia, mais ou menos seria o ideal, né? A gente tem que aumentar essa quantidade ou 5 copos está legal? Então, esses 5 copos, na realidade, é o mínimo para não se aumentar a chance de infartar. Esse estudo foi feito na Califórnia. A Califórnia tem um clima bem mais ameno do que o nosso clima aqui. Isso depende muito realmente do clima. Veja, Rio Preto tem temperaturas elevadas. Toda essa nossa região, Arassatuba, Rio Preto, tem temperaturas elevadas. E as perdas aumentam no verão. Nós não estamos no verão, tecnicamente ainda estamos no inverno, mas já estamos enfrentando temperaturas aí de até 35 graus. E vamos entrar na primavera sem chuva. Exatamente. O Coronel mostrou uma umidade relativa do ar aí de 12, 13%. Então, as perdas aumentam. As perdas não são somente urinárias. Nós só conhecemos as perdas urinárias. Em torno aí de um litro e meio por dia é o que nós urinamos. Essas perdas urinárias, quando chega o calor, ela diminui. Vai diminuir porque o rim é inteligente. E ele tenta reter a água. Quando existe no cérebro um hormônio chamado antidiurético. Então, lá no cérebro ele percebe, olha, essa pessoa não está tomando água. Deixa eu ajudar esse cidadão. Olha. Essa cidadã. Então, ele começa a produzir esse hormônio antidiurético. E o rim começa a reter a água. Ele segura a água. Só que essa substância que retém a água, ela também é parecida, é análoga a uma substância chamada vasopressina, que aumenta a pressão arterial. Então, as pessoas ficam hipertensas se não bebem água. Então, deve-se sim. O rim tenta ajudar. Mas nós temos mais perdas. As perdas, por exemplo, para manter a temperatura, a gente tem que suar. E a sudorese é maior durante o verão. Então, perde-se muita água no suor. Perde-se água de uma forma insensível, que você não percebe pela pele. Perde-se água na respiração, quando esse ar seco passa pelo nosso pulmão. Então, tem várias formas. Perde-se água nas fezes. Então, é necessário beber água. Eu recomendo pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Por dia. Além do mecanismo da sede que nós temos. Se tiver sede, beba mais. Tomar cuidado também não é necessário exagero na água. Existem algumas pessoas que podem ter até problemas psiquiátricos bebendo água demais, chamado potomania. Pessoas que bebem mais de 7 litros por dia. Meu Deus! Não é isso. A água em grande, em excesso, ela pode até ser prejudicial. Mas nós devemos procurar beber de 2 a 3 litros de água. E as crianças? Também. As crianças, elas são mais sensíveis que os adultos à variação. Os idosos também. Porque naturalmente, com o envelhecimento, com o passar do tempo, a quantidade percentual de água no nosso organismo, ela vai reduzindo. Ela vai diminuindo. Então, crianças são mais suscetíveis. E idosos, pela redução da quantidade de água total, também. Então, são pessoas que a hidratação deve ser ainda mais cuidadosa. Sem dúvida. Então, pode tomar a vontade. Precisa e é necessário. Então, gente, vamos lá. Vamos interromper essas queimadas aí, como o Coronel falou. Vamos ficar atentos. Se você vir alguma coisa, denuncie. Você viu que já tem o telefone do Disque Denúncia. Vamos ficar ligado na nossa região, porque é uma judiação tudo isso que está acontecendo. Vamos fazer a nossa parte. E vamos fazer a nossa parte dentro de casa. Colocar a toalha úmida, como o Coronel falou. Beber bastante água e não descuidar. Quem sabe, depois do dia 26, venha uma chuva aí para aliviar tudo isso. Né, doutor? É isso aí é o que precisamos agora. Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigada por ter vindo. Gente, fica com Deus. Uma ótima tarde para você. Um beijo e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho